Música Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Aqui na capital, mais de 350 mil pessoas estão na lista de inadimplentes do SPC. E para não ficar no prejuízo, os lojistas buscam negociar as dívidas. As dívidas parecem não ter fim. Quer dizer, eu pago uma e deixo uma para o outro mês. Pago uma no dia 15 e outra no dia 30, né? Não se engane, a sala meio vazia assim é a do SPC. É, muita gente está com o nome sujo, mas ainda não veio aqui. São poucos os que têm tentado resolver. É o caso do Amaury, que veio negociar. Eu já negociei algumas contas e estou indo agora negociar as outras para me pagar. Mesmo que não dê de pagar a vista, eu vou negociar para pagar parcelado, porque isso ajuda muito. E muitas contas não são recentes. A maioria são contas bem antigas, geralmente é 2010, às vezes 2012. Ou tem gente, às vezes, que vem aqui e só procura saber se está com inadimplência. Eu vou deixar caducar, por quê? Porque, na verdade, a dívida prescreve. 370 mil pessoas estão inadimplentes em Manaus. Nós temos aí um número muito grande de pessoas que perderam seu emprego. Com isso, aumentou o número da inadimplência. Nós nunca chegamos na casa de 4,0% de percentuais. Isso realmente atrapalha muito o comércio, porque as pessoas que querem comprar com crediário não conseguem ter crediário. Os lojistas começaram a negociar dívidas e alguns dão até desconto no pagamento. E o recurso tradicional que os lojistas recorrem são as promoções, não é? A região norte tem a maior população de inadimplentes. São mais de 5 milhões de pessoas com contas atrasadas e isso representa 45% da população adulta aqui da região. E o que contribuiu para isso foi desemprego, que dos três primeiros meses aumentou 54% em relação ao ano passado, segundo o IBGE. A situação financeira de muita gente só deve aliviar com o pagamento do 13º. Que 50% desse valor do décimo vem para pagar a conta. Pagando conta, volta a ter crédito de novo e possa comprar de novo. Então, é geralmente o histórico que nós temos é exatamente 50% a 60%. É, mas de nada vai adiantar se quem deve continuar fazendo dívida. A dica dos economistas é parar com os gastos que comprometam ainda mais o orçamento. Ele tem que ter uma educação financeira, ele se controlar com relação aos seus gastos. Mas aí não é segredo para ninguém. No fundo, todo mundo sabe que não deve gastar mais do que recebe. Organizando a vida, evitando os crediários, evitando os gastos desnecessários, não é? Procurando sempre comprar à vista e só o importante e o necessário para a gente, né? E uma exposição na Galeria do Largo São Sebastião mostra a representação do sentimento através do olhar. Uma exposição que fala do olhar expressivo do ser humano. Uns risonhos, outros entediados e alguns sérios. Revelando histórias e sensações. Olhar que te olha. Assinada pela fotógrafa Dani Cruz. São 82 quadros retratando a simplicidade de um simples olhar. A exposição é um exercício expressivo que define escolhas e determina recortes. É um exercício para que todos nós voltemos às origens, que a gente comece a olhar de novo nos olhos das pessoas, comece a ver, enxergar além das aparências, exercitar o olhar. Os fotografados não foram modelos e nem o ensaio combinado, como estamos acostumados a ver em catálogos. A fotógrafa foi nas ruas da cidade e fez o registro com desconhecidos. Eu fui realmente nas ruas buscando pessoas, rostos diferentes, com histórias diferentes, para fazer essa exposição. Além dos rostos com olhares que representam uma história, A fotógrafa expõe o seu olhar pelo mundo e países que já visitou. Quem foi à exposição se identifica. Eu achei interessante porque é como se fosse cada ângulo igual, mas porém com visões diferentes e ao mesmo tempo fixas, sabe? E alguns com caras de felicidade, outros com tédio. É interessante isso. A exposição está na Galeria do Largo, no centro de Manaus. A entrada é gratuita. E o Nacional se prepara para estreia no Campeonato Amazonense contra o Fast, nesta sexta-feira. Depois de apresentar um desempenho ruim no primeiro semestre, a equipe azulina corre contra o tempo para se recuperar e não ficar sem calendário no ano que vem. Depois de uma campanha ruim e sem classificação no primeiro semestre, o Nacional está focado em recuperar o desempenho para estreia no Campeonato Amazonense. No último treino coletivo, os jogadores trabalharam bastante a preparação física. A única contratação do Leão da Vila para essa temporada foi o jogador Jack Chen, que veio do Fast. 80% dos jogadores disputaram a Copa Verde, Copa do Brasil e a Série D pela equipe azulina. E com um bom entrosamento dos jogadores, o capitão do time acredita em um recomeço para a equipe, que enfrenta o Fast no dia 24 deste mês, na colina. Existe dentro do grupo, mas a gente está focado, está trabalhando firme e forte. A gente sabe que clássico se vence no detalhe. A gente está ansioso também para estar estreando aí na Amazonense, esperando fazer uma bela campanha e, se possível, chegar até a final. E a situação do Nasce é delicada. Caso seja eliminado do campeonato, fica sem calendário em 2017. Mas para o técnico Alain, trabalhar bem a base é o caminho para a vitória. Crescer o nosso futebol aqui da Amazonas, de Manaus, né? E para você chegar com força para as competições nacionais, que Deus abençoar nós conseguirmos aí, nesse campeonato estadual, essas vagas. E aí você tendo já 60%, 70% do grupo, a sequência, o que acontece? Você vai trazer 30%, 40% escolhido a dedo. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.